Hoje eu vou dar uma nova skin do Roblox pra Juju. Eba! Hoje eu coloquei 800 Robux na conta da Juju pra ela montar a skin dela. Mas só isso? Hã? Eu tive uma ideia. Quando eu terminar minha skin, posso entrar no Blox Fruits pra ver o que a galera acha? Pode, amorzinho. Pode sim. Deixa muito like e eu espero que a galera goste da skin da Juju. Vambora! Beleza, Juju. Agora que a galera deu like, essa é a loja do Blox Fruits. Se você tem todos esses itens e mais milhares pra escolher, Jujuzinha. Tá, vamos ver. Quero saber o que você gosta. Se você gostou dessa carinha aqui, ó, maquiagem K-pop bonita. Véi, eu achei esquisito. Olha pra cara desse bicho, velho. Olha, olha. Olha, tem um coraçãozinho embaixo do olho. Tem um coração e um... Ah, parece um pouco a Juju, não parece? Não? Não. É. Ó, essa daqui é... Você gostou desse cabelo? Não, essa aqui não. Mano, por que cobre o olho? Ah, porque é emo, amorzinho. É emo. Emo stylish. Eu não sou emo. Mas se você colocar essa carinha, cobre o olho? Acho que não, né? Fica o olhinho aparecendo. Talvez, hein. Essa aqui é a sua cara, amor. Esse terno de hamster. Gente, eu quero um desse. Você gostou desse hamster? Esse aqui parece comigo. Parece com você mesmo, Jujuzinha. Esse parece com você. Bem fofinho e zoiudo. Olha. Vamos ver. Ah, esse é muito fofo. Esse é bonitinho, mas você não é loira. E uma gatinha, eu sou? Uma gatinha. Você é, meu amorzinho? O que você achou desse cabelo aí em cima? Tá todo esquisito, cara. O que você achou desse gatinho aí? Eu gostei mais desse do que do hamster. Acho que esse aqui pode ser um pouquinho mais parecido comigo. É, esse aí parece você. É um gatinho. Mas você não é. Tem um gatinho triste. Tchau, GDL. Gato. Vamos fazer o seguinte primeiro, Jujuba. Você quer uma menina normal? Não. Jujuba, vamos escolher uma cabeça pra você. Você quer de uma cabeça, cara. Olha o tanto de cabeça bonitinha que tem. Tem essa daqui, ó. Olha que bonitinho. Ah, é mó bonitinho, cara. Olha isso aqui, meu. Coisa feia. Tem essa daqui também, ó. Rosto de blush de olhos. O que você acha? Fofa. Você gostou? Essa é mais fofa. O que é essa aqui, drone? Eita. Eu gostei. Ah, é legal. Fica bem esquisito. OVNI preto flutuante. Nossa, não dá nem pra saber o que é isso. É que tem um cabelo tampando. É que tem que tirar o cabelo daqui. É verdade. Escolha uma cabeça pra você, Juju. Como você pode ver, tem várias coisinhas aqui. Várias coisas bonitinhas. Olha, essa daqui parece um pouquinho... Eu não sei o que parece isso aqui, não. Isso aí é meio esquisito. Mas escolha aí, vai. Pode escolher. Vamos ver. Ó, esse daqui é interessante. Esse aqui parece com o Royale. Parece comigo. Mas eu não sou vendo um cara. Nossa, tem 15 mil dentes, velho. Credo. Vai, vamos ver. Ah, eu gostei desse aqui. Ah, esse é... Nossa, esse é... Muito fofo, né? É, bonitinho. É bonitinho. É muito fofo. 75 Robux. Isso não é tão caro. Olha esse aqui. Rosto chibi atormentado. Bonitinho também, hein? Pô, fofinho. Parece aquela menina do... Ah, do... Do... É, esse aí. Digital Circus. Digital Circus. Parece a Palminis. Parece mesmo o óleo da Palminis, cara. Não parece? Parece muito. Olha o gato preto acinzentado. Que isso? Que isso, cara? Eu adorei o gato preto acinzentado. É bonitinho. Se você quiser, mas... Não, mas eu não quero. Achei legal. Tá bom, vai. Vê outras coisas que tem interessante. Cabeça de coração. Cabeça de coração, esquisito. Olha o cocô grande. Cadê o cocô grande? Cocô grande animado ali, ó. Cocô grande animado. Cocô grande animado. Ah, que bonitinho. Que isso, cara. Ah, esse parece ruim. Parece pouquinho. Esse parece ruim. Esse é igualzinho a você. Igualzinho a você. Amor, você tá se olhando no espelho? Você tá vendo a textura disso aqui? Dá um zoom nisso aqui. Olha, parece real, véi. Parece pele mesmo. Parece você, meu amor. Esse é igual você. Igual você, Ju. Esse é você. Esse é você. Esse é exatamente você. Esse é o... É o Lomolusco, véi. É. É a casa do Lomolusco. Ah, esse aqui é fofinho. Não, fica esquisito. Olha, com essa cabeça aqui de alienígena. Ah, não sei não. Não gostei. Esquisito, hein? Você acha que é legal aqui? Hum, eu acho que aquela primeira que você viu é bonitinha, você não acha? Essa daí tá bonitinha. Você gostou? Eu gostei. Então pode comprar, eu acho, Ju. Pode comprar, vai. E esse daqui, você acha legal esse blush sonolento, animado? Não. Então vai. Vai nessa daí mesmo. Esse aqui é 75 minutos. Compre feliz. Já foi quase um... Ah, aí. Sei lá quanto. Boa. Foi metade do meu dinheiro. Foi metade do dinheiro. Tá bom, não tem problema. É nossa, mas... Tá em cabelo. Agora você escolheu um cabelo bem bonito pro seu personagem. Vamos lá. Eu gostei desses aqui, que tem umas estrelas. Nossa, vida. Eu não sei se combinou com a sua cabeça. Mas por que que não salvou a sua cabeça? Por que que ele tá substituindo o bagulho da cabeça, mano? Pode crer. Equipa lá com o cabeçóide. Boa. Agora eu tô em cabrice. Agora que... Agora vai. Acho que agora vai dar certo. Põe aquele que você gostou. Ó. Bonitinho. Ai, que chique. Bonitinho. Não achei ruim, não. Esse aqui tá bonitinho, pô. Tá calmo ali atrás? Ah, ah. Deseja o Juju calmo? Tudo bem, cara. Ah, eu não quero ser calmo. Esse tá bonito. Esse da hora. Esse tá bonito demais. Oh, eu acho que eu vou querer esse. Vai querer esse? Pode comprar, então. Pode comprar. Esse tá bem legal, né? Olha esse aqui, cabelo de bebê. Ah, esse da... Esse ficou tudo. Amém. Você vai querer esse mesmo? Não. Parece o cabelo da Juliette, amorzinho. É esse, então. Pode vir aqui em roupas, meu amorzinho. Vem em roupas, porque agora a gente vai equipar o seu personagem com roupinhas diferentes. Aí tem vestido, tem roupa de animal de pelúcia, tem tudo que você quiser. Vamos lá. Vamos lá, Juju. Pode escolher. Esse é o sapato da Pome. Exatamente o sapato da Pome. É isso aí. Exatamente. Vamos ver. Ó a roupa da Pome. Cadê? Olha essa aí, essa daí. Essa ficou chique. Ai, dá pra montar a Pome inteira. Caramba. Ah, não ficou tão feio, vai. Ficou da hora, pô. Meu Deus. Meu Deus. Essa é a maior maquiagem do mundo. Você gostou dessa daí? Gostei, tem uma boca bem realista. Ficou bem legal mesmo. Buri branco. Ah, eu gostei desse aqui. Você gostou? Ela tem um bagulhinho por baixo, né? Ah, pega esse daí, baby. A gente pega um bagulhinho por baixo. Vai pegar esse aí mesmo? Uhum. Fechou, então. Boa, meu amorzinho. Vai em camisetas, que agora você vai trocar esse bagulho horrível por baixo aí. Vai, Juiz. Escola pra você uma camiseta que vai substituir essa camiseta laranja horrível que você tá aí por baixo. Vou colocar a camiseta do meu crush. Ah, o seu crush é o Josh Hatter-Sarkerson? É. O cara do ponte para ter a bicha? É ele mesmo. Ah, qual é, cara? Achei que era eu. É você. Olha aqui, tem várias... Olha essa aqui de estrelinha. Nossa. Nossa, esse manda é feio. Essa aqui parece uma luzinha da Shen. É, bonitinha, vai. Tem uma luzinha da Shen. Ah, da Hello Kitty. Nossa. Ah, nem deu pra ver nada. Olha essa aqui. Eita. Meu amigo, essa aí é ousada, hein? Eu gostei dessa. Você gostou disso aí? Quer colocar? Eu quero. Então vai essa mesmo. Maravilhoso. Tudo baratinho. Vamos agora a um de calças? Vamos lá. Acredito que calças ou saias. Eu também acho que é em calças. Que é só saias vestidas. Ó, que fofo. Nossa, olha a cara isso daí. Ficou bonitinho. Eu gostei. Ó. Vamos ver o que tem em saia. Saias vestidas? Vamos. Isso. Meio esquisito isso aí. Nossa senhora. Que coisa horrorosa. Nossa, só tem saia feia, velho. Pelo amor de Deus. Socorro. Só tem um negócio feio aqui. Vamos ficar aqui na calça. Ó, eu curti essa calça rosa. Pega essa daí então. Combina com a blusinha. Deixa eu ver. Essa aqui de estrela. Sobe aqui, ó. Ó, ó. Essa daqui. Ó. Sueg. Horrível. Feio. É, eu gostei dessa aqui. Pega essa daí então, amor de Deus. Vou pegar essa aqui que vai ficar rosa. Eu gosto de rosa. Show. Falta o que agora? Um sapato, né? Falta um sapatinho. Nossa senhora. Sua blusona, aquelas blusas que tem manga comprida. Elas meninas que falam. Ai, como eu sou pequenininha. Pra dar uma quebrada na pequenininha. Você quer um sapato da máfia? Nossa. Tem que tampar tudo, né? Que rica pra ele ser isso. Mas pode escolher o que você quiser, hein? Vamos ver. Esse aqui, ó. Sapato de grama. Ó. Ah, não ficou tão ruim. Tá na hora, porra. Ah, eu quero esse. Ah, não dá pra ver. Tá escrito J. Vou pegar essa aqui, ó. Ah, pega essa, cara. Tá ótimo. Meio do lado, mas eu quero essa. Não, é bonitinho. Pode pegar. Agora, Juju, chegamos na reta final. Você vai escolher os acessórios da sua skin pra ficar abalando e ver o que vai ser bom. Vai. Vou abalar. O que que é isso aqui, Pepita? Põe aí pra gente ver. Vira. Ah, vira um nugget, mano. Eu curti a pepita, velho. Tô bonitinho. Ah, eu quero esses fones. Você quer esse fone? Pode pegar, então, 65 Robux pra montar lindamente lindo. Maravilhoso. Tenta colocar outra coisa agora. Pra ver se vai. Ih. Acho que não vai. Tenta equipar aqui pro fone lá. O que que é isso aqui? Rosto de Neza. Vamos ver como fica. Nossa, ótimo. Nossa senhora, que bagulho. Rendo. Incrível. Ah, não dá, né? Ou o fone... Ah, esse aqui dá. Dá um zoom ali. Vamos ver. Vamos ver o zoom pra gente ver. Colar e bagulho. Ah, que bonitinho. Se quiser. O que é isso aqui? Ó. Caraca. Essa aí faz jus à realidade. Brincadeira, brincadeira. É brincadeira, é brincadeira, cara. Brincadeira. E esse aqui? Ah, não. Esse aí não, cara. Esse é muito feio, meu irmão. Não, mano. Esse é o crush. É o crush. Vai no... Vai na cabeça, no acessório. A gente tem aqui, ó. A gente tem várias coisas. Deixa o seu fone e vai no resto. Você gostou desse colherzinho, Ju? Qual que você gostou? Esse daí? Pode comprar, então, o acessório de cubo-escoço. Você gostou? Tem serviço aqui? Colar, Hello Kitty, Star Prata? Ah, não. Mas eu não quero ser... Você quer esse? É. Tá bom, então. Nossa. Vem aqui no ombro, que agora nós vamos pôr um negócio no seu ombrinho. Porque você tem que estar chique, filha. Quer esse gato aí? Eu quero. Pode comprar. Gostei desse gato. Vamos pôr no equipamento, em você, então? Ou coisa na cintura. Tem coisa na cintura também. Também. Só tem uns negócios esquisitos que vai ficar atrás de mim? Vai ficar uma vaquinha atrás de você. Você quer esse bicho aí? Pode pegar. Tire essa vaquinha aqui e pronto. Acabamos? Acabou tudo já? Acho que sim. Tá bom. Mano, o que aconteceu no meio da minha perna? O quê? Juju, o que é isso? O que é isso? Juju, o que é isso que tem no meio das suas pernas, velho? Vamos ignorar. Vamos fingir que ninguém viu isso aqui e achar que esse skin tá lindo, amor. Tá lindo. Eu amei esse skin, amorzinho. Tá a coisa mais linda do mal gatinho aqui. Só esse negócio mesmo que tá esquisito, né? Estranho. Mas tá bom. Juju, agora, qual jogo você quer ir pra galera avaliar a sua skin? Eu vou no Brookhaven. Qual? No Brookhaven. Brookhaven? Você tá falando sério, Juju? Tá, mas esse jogo é jogo de gente esquisita, velho. É jogo de gente estilosa que nem eu. Ah, cara. Sério? Não é gente que nem você. Tá bom, vai. Vamos entrar aqui no Brookhaven. Ah, ó. Tem 500 mil pessoas jogando Brookhaven agora. Pelo menos uma... Alguém vai me avaliar. Vai gostar desse skin, né? Todo mundo vai gostar do meu skin. Vamos lá, então. Pronto, Juju. Você tá aí no Brookhaven. Você tá vendo que tem uma galera aí. É tipo um lobby de RP. Eita, por que sua cara tá assim? Ah, cara. Será que não salvou? Olhaçada. Bom, não tem problema. Interage aí com o pessoal. Pelo menos você tá muito mais bonita que essa menina aqui, amorzinho. Muito mais. Vai conversar com aqueles caras ali no meio da rua. Manda uma mensagem aí pra aqueles caras ali, ó. Meu Deus, por que sou lento? Não vai, aqui. Não vai ali. Manda pra aquele ali, ó. Rico bem novinho é o nome dele? Nossa. Ah, não. Tem o Dona. Vai, fala com ele aí. Fala com ele aí. Fala. Olá. Você me acha bonita? Olá. Você me... Ele só não pode dar em cima de você, porque se der em cima da minha namorada, meu parceiro. Sim. Olá. Você me acha bonita? Olá, amorzinho. O que você acha que ele vai responder? Não. Ele não gostou dessa skin, cara. Ele não gostou dessa skin, cara. Deixa eu ver aqui. Nossa, eu não acredito. Mas eu gastei... Mas eu gastei muito dinheiro nela. Vamos ver o que... Nossa, eu tô muito chateada. O que ele vai responder, cara? Off? O que ele falou off aqui? Por que tem duas pessoas? Só minha princesa aqui. Só minha princesa aqui? Quem que é a princesa desse cara, velho? Ele tem dona. Ele tem dona? Então vamos falar com outra pessoa. Igual eu tenho dona também. Vamos falar com outra pessoa. Ninguém quer falar com a gente. Ai, gente. Não é muito popular, cara. Bom, eu e o Juju mudamos de servidor, porque aquele tava um pouco parado. E esse aqui, aparentemente, também tá parado. Mas tinha uma galera na rua. Vira lá, Juju. Vamos lá. Olha só aquele cara esquisito. E essa menina que vem... Qual que é o nome dessa menina? Dá pra ver? Dá um zoom nela. Não dá pra ver, né? Vai no outro ali, então, pra ver qual que é o nome dele. Du 40. Esse é um cara passando de menina. Certeza que ele quer Robux. Vai nesse outro aí. Clica nele. Vamos ver quem ele é. Vamos ver. Vamos dar uma bizonhada. Esse ali... Não dá nem pra clicar? Não dá pra clicar. Dá oi pra ele, amor. Ele parece ser bem nobizinho. Oi. Oi, amigo. Eu sou a Juju. Oi, eu sou a Juju. Gostei. Vamos ver se ele responde alguma coisa. Oi, eu sou o Gabrielzinho. Hehehe. Esse aí foi meio esquisito, hein? Pelo menos ele falou com a gente. Pelo menos ele falou com a gente. Pergunta pra ele o que ele achou da sua aparência. Se ele achou você bonita ou algo assim. Será que ele me achou bonita? Vamos ver. O que você achou da minha nova skin? Ó, chegou a menina do Batman. Akin. O que você achou da minha nova Akin? Mas acho que ele vai entender. Acho que ele vai entender. Lembrando que a skin da Juju é essa e tá bem bonita. E olha só, a menina começou a dançar aqui do nada, cara. Agora ela parou. E ela tem aquela mesma cara esquisita que a gente viu. Gostei demais. Muito. Hehehe. Se quiser... Se quiser o quê? O que esse cara tá achando que ele tá vendo com você? Ele tá de sacanagem. Pergunta pra ele. Se quiser o quê? Se quiser o quê, filho? Ele tá dando em cima de você, amor? Sei lá. Esse cara tá louca. Se quiser... Ih. Calma. Não, pera. Se quiser... O quê, filho? Boa. Mostra pra esse lugar que esse cara tem que mandar, velho. Vou botar no lugar dele. Se quiser pode dar uma voltinha no meu carro. Vai gostar muito. Isso. Que filha da mãe, velho. É por isso que ele tá dando seu livro. Nossa, mostra pra ele que você tem um carro também. Clica aqui no carro. Vai em veículo. Não, fala pra ele primeiro. Ah. Fala e escreve alguma coisa pra ele. É. Bota no lugar dele, amoreca. Tá achando que eu sou interesseira também. Boa. Bota ele no lugar dele, Juju. Vai, arrebenta ele. Vamos ver. Eu tenho carro. Au. Eu vou escrever... Au. Nossa, você tá escrevendo tudo errado, cara. Pera aí. Vamos lá. Mostra seu carro pra ele. Vamos lá. Não pega o patinete, não. Gente, eu vou de... Você tem que pegar um cavalo? Ah, nem veio, mas como vai? Eu posso ir. Pega um carro. Pega um carro. Mostra pra ele que você tem um carro. Um carrinho de golfe. Ah, mas aí ele vai... Tem que ser muito rico. Tem um carrinho de golfe e um cavalo. É. Entra nele. Boa. Nossa, olha sua amiga entrou no carrinho. Olha a placa. Olha a tijulinha. Eu e minha amiga. Que absurdo, cara. Eu e minha amiga e o cara não. Fica aí. Pobre. O cara tirou uma onda com você, amor. Não deixa não. Mete o louco nele. Pobre, começou a chover. Nossa, que triste. Vai, rebenta ele, rebenta ele. Meu filho, você sabe quem eu sou? Não. Ele meteu que não, não. Ele não sabe quem você é, cara. Não segue o Royale. Eu sou namorada do Royale. Oh, será que agora ele vai falar alguma coisa? Mas pelo menos ele tá lendo, amorzinho. Fica tranquilo. Olha. Nossa, ele me chamou de pobre e ainda quer pedir uma fruta. Ele pediu me dar uma fruta, cara. Como assim? Não, não dá nada pra ele, não. Sai do jogo aí. Só sair? Isso, ele não merece nada, não. Bom, Juju, chega de Roblox por hoje. O cara até deu em cima de você no Brookhaven. Me humilhou, deu em cima de mim. Pediu uma fruta depois. E te chamou de pobre ainda. Se vocês gostaram, deixa o like e se inscreve no canal. Fechou? Fechou. Valeu, Juju. Muito obrigado. Tamo junto e tchau. Tchau. Tchau.